Já estamos de volta com o programa da Comunidade 12 e 13. Você pode continuar ligando aqui para a nossa produção, mandando a sua denúncia, a sua reivindicação, mandando também seu WhatsApp no 994217147. Estou afastando para cá, mandando um abraço para o Gabriel Lucas, lá da parecida grande, da sala, né? Um abraço para você. Olha, gente, uma ação em combate ao Aedes aegypti é realizada aqui na cidade de Manaus. É o dia D. Esse ano tem boa notícia, viu? O índice diminuiu em relação ao ano passado. O Bruno Fonseca foi lá acompanhando. Olá, pois é. Aqui na cidade de Manaus acontece o dia D, dia de combate ao mosquito Aedes aegypti. Olha só. A ação tem como objetivo de chamar a atenção da população para o combate do mosquito que transmite as doenças dengue, chikugunha e azica. A ação acontece em todo o Amazonas. Aqui em Manaus, a abertura da campanha. É na quadra do Grêmio Recreativo da Escola de Samba Unidos do Alvorada. E olha só, o bairro foi escolhido para o pontapé da campanha, pois no último levantamento do índice de infestação rápido por Aedes aegypti, realizado em novembro em Manaus, foi apontado como um dos nove bairros com classificação de alto risco. Eu vou começar agora com o diretor-presidente da FVSC, com o doutor Bernardino Albuquerque. Diretor, esse ano a gente pode dizer que já teve uma queda em relação ao ano passado desse índice tão grande, né? É, exatamente. O estado do Amazonas, no seu conjunto, tivemos uma diminuição significativa, não só na ocorrência de dengue, mas também chikugunha e zica. Essa mobilização, ela representa exatamente um momento de intensificação, já que nós vamos entrar no período de maior transmissão, que é exatamente o período das chuvas. Consequentemente, à medida que nós tenhamos uma população de mosquito mais baixa, nós vamos ter também uma diminuição na ocorrência de infecção também em 2018. Muito obrigado pelas suas informações, diretor. Lembrando que o Exército, a Suzana, a Secretaria do Estado de Saúde, a CENSA, estão todos envolvidos nesse combate contra o mosquito da dengue. Eu volto com você no estúdio. É isso aí, Bruno. E olha, todo mundo pode ajudar, né? Em casa, limpando o seu quintal, não deixando... Uma senhora, ela disse que sempre... Lá, das garrafas. É, que daqui a pouco, aí 5h20 da tarde, você confere o VT completo desse dia D, que começa hoje, né? Aí na quadra da Alvorada, mas amanhã tem a intensificação. Começou hoje devido ao feriado. E olha só, ela disse que há oito anos atrás teve dengue. A culpa não foi da casa dela, não, porque lá todo mundo se previne. Foi culpa dos vizinhos que não cuidavam ali da casa. Tem que emborcar, assim, a garrafa, tem que tirar a água do pneu, tem que se prevenir, minha gente. A dengue, ela mata, o mosquito é de egípcia, ele tem várias vertentes aí, da zika, né, da chikungunha. Então, tem que se prevenir. Nesse VT, a gente vai dar aí as dicas de prevenção e a gente confere o material completo no Jornal em Tempo. Não adianta eu cuidar do meu quintal se você, meu vizinho, não cuida. Aí fica complicado, né? Muito complicado. O mosquito vai agir da mesma forma, né, Bruno? E ali na Alvorada, como eu disse ainda há pouco, Nilza e Mariana, são um dos nove bairros onde o número de pessoas infectadas aí pelo mosquito teve aí um número muito grande e ali a intensificação está sendo bem intensa, né? Olha só, a gente agora vai para um recadinho do assunto do nosso amigo Valdir, do Ipermena. Sabe quem mandou um WhatsApp para mim? Foi a dona Celina. Dona Celina é cliente do Ipermena. Ela fez questão de mandar um WhatsApp, um áudio para falar do Ipermena. Dona Celina, diz aí o que aconteceu depois que a senhora tomou o Ipermena. O que a senhora tem a dizer sobre o Ipermena, dona Celina? Olha, eu sou uma das clientelas que eu estou comprando com o meu dinheiro e estou fornecendo para fora, porque algo está sendo... É um milagre de Deus esse remédio. É um milagre de Deus. Estou comprando dois agora para ir para Minas Gerais, porque eu nem saía da cama, nem me abaixava, e estou dançando até embaixo o quadradinho. Ipermeno não é remédio, não está vendo em farmácias, é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 99430-4646, 99430-4646, peça a ele agora e receba em sua casa ou corra para a nossa loja. Loja Ipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Valeu, Valdir, muito obrigado aí. Olha só, a gente está aqui com ele, já sabendo que a senhora é direto de Parintins, há quatro anos em Manaus, Mariana. Já foi Parintins, Mari? Já fui a Parintins, do Festival do Boi, já, já fui trabalhando pela TV, já fui cobrindo, já fui passeando, Parintins é uma cidade espetacular, gente muito acolhedora. Hoje, com certeza. Tem saudade? Tem saudade. Estamos com muita saudade de Parintins, cara, mas eu só vou poder ir lá, acho que em fevereiro ou em março, tem muitos compromissos aqui no final do ano. É porque eles estão bombando aqui em Manaus, meu filho. Ela é São Jaino, eles estão em todas aqui em Manaus. Bora reforçar esse telefone para contratar essa dupla maravilhosa? Olha, o telefone para contato é 992014582. 9201. 92014582. A gente está com uma agenda lotada, graças a Deus, final do ano. Estamos tocando alguns dias, duas vezes no dia também. Que bom receber vocês aqui. Eu quero que vocês mostrem aí o que realmente sabem fazer. Vamos lá. Bora agitar! Hoje, nessa quinta-feira, eu quero convidar vocês para fazer a terapinga, tá bom? Resolvi aceitar teu conselho, dá um baixa no meu desespero. Eu resolvi mudar, sabe o fundo do poço, eu não tô mais lá. O meu olho vermelho não é mais de chorar. E aquela tremedeira eu já consegui travar. Todas passas da felicidade, e pra falar a verdade, eu tô mentindo se eu disser que sinto saudade. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem horário marcado. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem horário marcado, lá no boteco da esquina. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem horário marcado. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. De sessão em sessão, cê vai saindo da minha vida. Eu tô fazendo terapinga, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem horário marcado.